Eu até mencionei, acho que eu mencionei isso na terça-feira, colocando que acabou de sair um artigo no Proceedings of National Academy of Science, que é uma das revistas de medicina mais importantes do mundo, mostrando uma relação direta de causalidade entre obesidade e osteoartrite. Então, por quê? Porque o tecido adiposo, ele é naturalmente uma fonte de mediadores inflamatórios. Então, quando a gente pega, por exemplo, um acúmulo, desenvolvimento, um aumento do tecido adiposo, naturalmente você tem ali um aumento da produção e da síntese de citocinas inflamatórias derivadas do tecido adiposo, as chamadas adipocinas. Mas é interessante, o tecido adiposo, ele tem, existem adipocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina, e existem outras adipocinas, novamente repetindo, citocinas geradas ou produzidas no tecido adiposo. citocinas são mediadores inflamatórios importantes, que participam, desencadeiam e fazem atração, migração celular, quimiotaxia para leucócitos, essas coisas. Então, o tecido adiposo, ele produz essas substâncias. E esse trabalho, ele mostra uma relação direta entre, é um trabalho complexo, eu não sei, acho que não vale a pena, porque ele realmente é muito complexo, tem que ler com calma, ele tem muitos resultados, muitas técnicas extremamente avançadas de biologia molecular, que mostram que o tecido adiposo está diretamente relacionado com a osteoartrite. E da mesma forma, quando você vê que o acúmulo de gordura e a proliferação dos adipócitos, eles são um importante fator inflamatório. Um importante fator inflamatório. E aí, isso também pode contribuir, obviamente, com a gênese da celulite, da lipodistrofia. É importante que a gente veja que, assim, não é o único fator. A gente tem resultados de estudos clínicos nossos, do meu grupo, que mostram que mesmo mulheres com baixo percentual de gordura, realmente, assim, sabe, aquele pessoal bem malhadão de academia, estilo paniquete, que aí você vê, quando você faz a avaliação, por exemplo, um exemplo, né, da região do quadril, você percebe que existe processo inflamatório ali na região do culote, mesmo sem haver acúmulo de tecido adiposo. Mesmo a pessoa estando em forma, assim, você pode não perceber, não ter o aspecto visual da celulite, o formato da casca de laranja, né, aquele aspecto da superfície da pele, mas você sabe que o processo inflamatório está vigente. Você consegue observar, especialmente com termografia infravermelha, você vê que ali na região do culote existe um processo inflamatório ativo, mesmo sem você ter um desenvolvimento ali de tecido adiposo. Então, você vê que a gênese do processo da celulite, ele não está simplesmente ligado à adiposidade, ao acúmulo de gordura. Existe um processo inflamatório subjacente, existe um processo inflamatório gerado por outras razões, seja por desequilíbrios hormonais, seja por outros fatores que a gente não conhece.